Tô fazendo um vídeo aqui pra vocês Mostrando aqui as construções A casa da minha mãe, né velho? Nós estamos começando agora Estamos terminando, quer dizer, a casa O material ficou aí, ali no bloco E a terra E ali de trás é a areia que eu tô carregando Pra fazer amanhã, pegar amanhã cedo Sete horas É só não fazer massa aqui pro prédio Vou rachar ele pro carrinho, irmão, que eu tô carregando a areia dali, ó Olha a areia que eu tô carregando Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí Tô carregando aí Olha aí a casa As tiras aí, a casa dele Tá ventando aí, já ficando meio ruim no vídeo, mas... Aqui é assim mesmo, venta no mundo Aí o casaco não dá um guia aí, ó Terminando de fazer aí material aí, ó Precisa puxar o peso, pra não tá mais o leite Rebocar, mas não passa a rebocar amanhã cedo Tá aí Então o rastro aqui tá... O rastro deu seco, né, ó A mulher tá enchendo ali É pra eu carregar o resto da areia aqui, ó Botei três carrinhos, faltam mais dois De areia e um de terra e um de saquecimento, né velha É, minha velha A gente se escondeu aí, ó O carrinho Deu jeito pra que ela não saiba, vou ter que encher E aí, terra aí, o material tudo aqui, também é cedo Passou três dias pra vocês É isso aí Podemos dar uma força aí Se vocês gostarem do conteúdo aí que eu tô fazendo Se inscreve aí, dá uma força aí Aí, ó Eu agradeço, é obrigado 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 Obrigado.